e pronto vamos lá gente para brincadeira sim como é que vai ser brincadeira eu vou fazer várias perguntas atenção eu vou fazer algumas perguntas e vocês quem souber da resposta vai lá atrás tem um monte de brinquedinhos que eu deixei espalhado aí lá no canto atrás da piscina aí você responder certo vai lá atrás pega o brinquedo e coloca aqui na cesta a gente vai colocar na cestinha rosa Rafael coloca no balde verde tá certo deixa o brinquedo lá atrás vem mais para cá para frente aí vocês vão colocar a mão na orelha quem souber da resposta bate na água primeiro tá certo vou fazer pergunta quanto é três mais dois responde Regina três mais dois pode contar no dedinho e coloca aqui na cestinha rosa tá certo vou lá para outra perguntinha é de um para um tá tudo tudo igual agora né isso agora vamos lá quanto é três mais três Regina responde Você vai me mais crescer? Sim. Você vai me mais crescer? Sim. Sim. Leãozinho. Leãozinho. Bota aqui na cestinha. Cestinha. Vou fazer agora a última pergunta para o cara. Leão dos dois, tá certo? Quanto é? Quanto mais quatro? Rafael. Oito. Quatro. Vem para cá, Rezinha. Vê quantos você pegou. Conta aí para o pessoal. Dois. Três. Conta para o pessoal ver. Três. Um. Dois. Dois. Três. Rafael. Eu peguei um, dois, três. E passou. Três. Então agora, vamos lá. Outra pergunta agora é em inglês. Quem é que sabe falar gato em inglês? Rafael bateu primeiro. Gato. Pega o brinquedinho, Rafa, coloca no seu palco. Agora vamos para as cores. Quem é que sabe de cor em inglês? Eu. Cor em inglês. De novo, pão na orelha. Como fala preto em inglês? Regina. Fale. Acertou. Acertou essas cores. É? Legal. Então vamos lá. Mão na cabeça. Como fala verde em inglês? Verde. Regina. Green. Azul. Dois pontos para a Regina. Na escolha. Vamos lá para a última pergunta. Mão na orelha. Mão na orelha. Mão na orelha. Como é agora que fala... Espera aí, não falei. Como é que fala azul em inglês? Regina. Azul em inglês. Azul. Vamos contar quantos bichinhos Regina pegou. Eu peguei. Sim, vamos ver. Está jogando na água, Regina. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco e Rafael. Um. Dois. Três. Aê! Vai começar o desafio. Ela tem cinco chances para poder acertar ali no baldo. O que o Rafael está segurando. Certo? Quem estiver torcendo para a Regina faz o que, Regina? A hashtag Regina. Quem estiver torcendo para o Rafael? A hashtag Rafael. Então vamos lá. Vamos, Regina. Vamos começar. Aê! 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 Tem mais quatro chances. Vamos lá, Regina. Aê! 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 Tenha mais três chances, né? Aê! Tenha mais três chances. Aê! Três chances. Vamos lá, não perdi as contas. Mas são três chances. Vamos lá, Regina. Aê! Apera é a última chance. Vamos lá, Edina. Agora, acertou uma. Agora é Rafael. Troca, troca, troca. Troca, troca. Será que Rafael vai acertar mais de uma? Vamos lá. Quem tiver torcendo para Rafael? Best egg Rafael. Isso. Agora, Edina, coloca o balde aí na posição. Vira o balde. Vira o balde. Pronto, Rafa. Preparado. Pronto, Rafa. Preparado. Vamos lá. Primeira tentativa. Falta mais quatro chances. Bora, Rafa. Será que Rafa vai acertar essa agora, Edina? Errou. Vai, 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 vai. Então tem três chances. Quero, vai, Rafa. Um para a Regina. Ai, mas ainda não terminou. É, ainda não terminou. Ainda falta três chances. Rafa. Vai, Rafa. Errou. Três chances. Tem duas chances. Tem duas chances. Tem duas chances para Rafa. Tô exicionando esse balde. Vamos lá. Mais duas chances. Vai, Rafa. Eita, quase Só falta uma Será que o Rafael vai acessar essa agora? Não, não sei Vamos lá, Rafa E aí, Rafa, se prepara, Rafa Essa é a última agora Vamos lá Segura esse bolo direito Tá todo louco Um a um, um a um Então, pessoal, vamos agora Pra próxima brincadeira Vocês vão pegar a bola E vai jogar Um para o outro Se a bola, aquele que Não segurar a bola e a bola Cair na piscina, vai levar um balde De água na cabeça, certo? Vamos ver, Regina Posição Pra gente começar E vamos lá, começou Vamos ver E deixar a bola cair Vai levar um balde A bola na cabeça Opa Acho que eu vou ganhar Ah, caiu E mais mal banho agora Regina Ela não conseguiu De novo Negativo Negativo Aee Quem ganhou Ame Eu ganhei Quem ganhou Eu ganhei Quem ganhei Eu ganhei Eu ganhei Olha Tchau, tchau. Tchau.